MC Guibê Fato raro Na sua eu paro Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, ó mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Eu tô fazendo o que posso, pensando em um futuro próximo nosso Eu e você, você minha dama, meu vagabundo Daria todo o mundo e um pouco mais de outro só pra te ter Se é sonho não vou acordar, ela é minha onda do mar E a gente canta, dança, então chega pra cá Esperança eternizar, o seu sorriso brilhar É com você que eu quero estar Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, ó mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crê e bota fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos, ó mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir E se ela disser que comigo fica Não acredita, tá tudo tão bem Vem, pensa bem, só para mim, ó mulher Pensa bem mulher, você é mais linda Ainda não quero mais ninguém Você me deixou louco, deixou empelotizado E aquilo que era pouco me dano perturbado Por você, ao seu lado Não vejo outro lado, a não ser ao seu lado Pode crer, tô chapado Além de esvaziado, me encontro apaixonado Fato raro, na sua eu paro Se ela disser que crie e planta fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir Se ela disser que crie e planta fé Na minha ideia não precisamos mais discutir Nem meter o pé pelas mãos da mulher Nenhuma plateia será capaz de destruir